O remake de Silent Hill 2 finalmente está chegando, e para a surpresa de muitos, o game teve uma recepção muito positiva pela crítica. Com nota média de 87 no Metacritic, principal agregador de críticas de games, o título se destaca pela qualidade de sua produção. Desenvolvido pela Bloober Team, o título enfrentava desconfiança tanto pelos fãs quanto pela mídia especializada, especialmente após trailers e apresentações que receberam críticas negativas. No entanto, as primeiras avaliações publicadas, vindas de sites renomados, mostram que o game conseguiu manter o legado do original de 2001. Para efeito de comparação, a versão original de Silent Hill 2, considerada um dos melhores games de terror da história, possui uma nota de 89 no Metacritic. Apesar de o remake ainda ter poucas análises e a nota poder sofrer alterações, o lançamento já é apontado como um sucesso e deve agradar tanto os fãs antigos quanto os novos jogadores. Silent Hill 2 Remake será lançado oficialmente no dia 8 de outubro para Playstation 5 e PC.